Os nossos movimentos voluntários podem se tornar movimentos involuntários. A partir do momento que eles são repetidos, o corpo, quando aprende, pode transferir estes movimentos para o nosso patrimônio de memória e aí passamos a executar estes movimentos sem pensar neles, graças à nossa memória muscular. Isso é muito importante para todos nós que estudamos um instrumento musical qualquer, e principalmente no violino. Porque a repetição faz parte do nosso aprendizado do instrumento. Quando eu repito estes movimentos, eles acabam sendo gravados na memória e depois na hora de tocarmos, nós não precisamos mais pensar nesses movimentos. Quando nós tocamos, às vezes, coisas rápidas no violino, nós não temos tempo de ficar analisando os movimentos. Mas se nós treinamos anteriormente e conseguimos treinar de forma adequada, memorizando, nós conseguimos executá-los com maestria, desde que usemos bem este mecanismo. E aí, eu vou te dar a ver. E aí, eu vou te dar a ver. E aí, eu vou te dar a ver.